Quase 4 milhões de estudantes se inscreveram nas provas do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, neste ano. A primeira etapa será dia 5 de novembro e a segunda, dia 12, ou seja, no outro fim de semana. Nos cursos preparatórios, tem gente se desdobrando e comendo o livro, assim que diz, né? Para obter a pontuação máxima e, quem sabe, beliscar a tão sonhada vaga numa universidade. Aqui é a reportagem, pode balançar. Muita concentração. Há aproximadamente 10 dias do Enem, o foco dos estudantes é a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, nos dias 5 e 12 de novembro. Na reta final, a rotina de estudos é intensificada. 350 alunos se inscreveram aqui nesse cursinho preparatório. A Brenda é uma delas. A estudante de 21 anos pretende a vaga em um curso de medicina e se desdobra em um cronograma intenso de estudos. A futura médica equilibra a saúde mental e emocional para não cair o rendimento. A minha rotina tem sido bem intensa, bem puxada. Eu chego no cursinho 7 horas da manhã e vou embora pelas 5, 5 e meia da tarde. Tenho tentado conciliar muitos exercícios com a teoria, que eu acho que a teoria me ajuda bastante, mas a prática mesmo dos exercícios eu me sinto muito mais preparada e eu acho que isso me prepara muito mais. E aí a partir dos meus erros que eu vou tendo durante os exercícios, eu vou tentando consertar, corrigir os meus erros. E essa tem sido minha rotina, conciliando a teoria com muitos exercícios. E eu acho que isso é a base para a gente conseguir os nossos objetivos, né? Durante as aulas, cabe ao professor a criatividade para que o conteúdo seja melhor absorvido, além de prender a atenção da turma e ganhar a concorrência com o celular. Nós fazemos aulas muito interativas, dinâmicas, buscando chamar a atenção deles o tempo inteiro para desligar um pouco de rede social, ficar mais atento ao conteúdo, a gente brinca, é uma aula mais divertida, para que eles possam se desligar um pouco disso. E nessa preparação, né? Que é como um atleta se preparando, agora o rendimento não pode cair, tem que deixar um pouquinho de lado mesmo o celular e focar nos conteúdos, na resolução de exercícios, resolver as provas anteriores, questões anteriores, para conhecer o perfil da prova. Então a gente puxa eles o tempo todo para a gente ser o foco, para a ciência ser o foco e eles conseguirem atingir os resultados deles. Os alunos podem ingressar nas universidades somente após a conclusão do ensino médio. Muitos estudantes da primeira série do ensino médio dessa escola já querem vivenciar essa experiência e se inscreveram no Enem, como a Ana Clara, que tem 17 anos e não quer perder a oportunidade de testar os conhecimentos e planejar o futuro que tanto quer. Eu me imagino cursando o que eu quero e tendo uma rotina mais, sabe, de estudante mesmo, ter uma rotina mais focada. Porque agora, estudando para o Enem, a gente já começa essa rotina mais fixa de estudo, que vai ser a nossa vida quando a gente entrar na faculdade. Aproximadamente 3,9 milhões de pessoas devem prestar o Enem neste ano. Só em Minas Gerais, são mais de 358 mil estudantes que buscam uma vaga nas universidades federais, públicas e também no exterior. O Enem é uma porta de entrada importante hoje para as federais. Então, ah, você quer a federal, você quer esse curso? Então vão focar, eu acho que é isso. Tudo que você se dedica e você corre atrás, você tem o resultado disso. O professor ainda reforça que o esforço e a dedicação valem muito a pena, ainda mais quando o resultado chega. Nessa reta, que a gente fala que é a reta final, né, preparação para o Enem, eu falo que agora é o momento de a gente retomar aquilo. Primeiro, o que é básico na matemática? O que é cobrado mais no Enem? Então a gente procura dar uma, fazer um checklist daqueles conteúdos, daqueles assuntos de matemática que mais se cobraram ao longo dos anos, para a gente rever, porque a gente fala o que mais os meninos erram e o que mais pega é essa matemática básica. Então a gente rever, trazer isso para a sala, trazer essa discussão. E uma coisa fundamental e importante, né, saber entender e resolver a prova com aquele olhar diferenciado. O Enem é um tipo de prova que você tem que entender a estrutura dela e quais são as estratégias que você tem que fazer para poder resolver de forma mais rápida, mais ágil e provar o seu conhecimento. Eu já fui das exatas, hoje eu não lembro, eu estou vendo que eu tenho escrito ali, não lembrei de nada do que eu li. Eu estou nas humanas agora. O Felipe consegue desembolar aquele ali. Vou passar uma prova dessa para os meninos aí de cima, aí você consegue responder aquilo lá, Gabigol? Ué, você lembra da mania daquilo lá? A tabuada você sabe pelo menos. Ah, então lascou.